No Canadá, 9 em cada 10 cidadãos dizem que vivem num país seguro. Se compararmos com os Estados Unidos, o número de cidadãos não chega à metade. Um novo estudo do Instituto Angus Reed, Organização Sem Fins Lucrativos, considera os canadianos mais unidos do que os vizinhos da América do Norte. No total, 4 em cada 5 canadianos dizem que o Canadá é composto por uma sociedade solidária. Apenas 1 em cada 3 americanos diz o mesmo. Além disso, 62% dos cidadãos no Canadá dizem que o país contribui positivamente nos assuntos mundiais. O número é bem menor nos Estados Unidos. No que toca às políticas governamentais, pouco mais de metade dos canadianos dizem que o sistema funciona. Apenas 34% dos cidadãos dos Estados Unidos dizem o mesmo. Vale também referir que os americanos têm uma opinião favorável do Canadá em comparação com o próprio país. Dois terços dos cidadãos do país vizinho sentem que o Canadá é um país seguro. Mais de metade diz que o Canadá é um país atencioso. Em comparação com janeiro do ano passado, a percentagem de canadianos que dizem que o país é carinhoso, próspero e seguro aumentou. São Paulo. Vamos lá.